Deixa eu colocar o querido Christian de Campinas. Bom dia, tio Chico. Christian de Campinas, tudo bem? Fiz a minha doação para o nosso querido Antony. Obrigado, Christian. E passei um pix aí para ajudar a reforçar o pior, não o melhor, o pior canal do YouTube do qual sou inscrito há muito tempo. Quero te fazer uma pergunta hoje sobre vitrificação. Hoje eu lavo a minha moto a cada quatro meses, meu uso é urbano, basicamente, eu sujo a moto muito pouco, deslocamento para o trabalho, faço pequenos passeios no fim de semana. Então realmente é um prazo que eu considero tranquilo para estar lavando. Cada quatro, cinco meses eu lavo em uma empresa especializada, o cara lava no pincel, é um capricho absurdo e realmente fica assim zero. E ele me propôs uma vitrificação para a proteção da moto e tal. E eu queria saber se vale a pena investir nesse tipo de situação. Lembrando que eu vou para o trabalho duas vezes por semana, né? Desde a pandemia a gente está aí em home office, agora veio o híbrido. Então duas vezes por semana eu vou para o escritório e a moto fica no tempo, ela fica em local aberto. Aqui em casa fica na garagem, protegida, não é embora em prédio, subsolo, mas no trampo fica exposta. Então eu queria saber se vale a pena investir nesse tipo de capricho. Valeu, obrigado, bom final de semana, um beijão e faço parte do pior canal do YouTube. Um beijo, valeu, Christian. Obrigado pelo apoio, cara, que você sempre dá. Obrigado pelo apoio ao Antony também. Olha só, eu sou totalmente favorável à vitrificação, totalmente vale a pena. É um investimento que você faz para proteger a moto, tá? Eu sou muito a favor da vitrificação. Primeiro porque você protege a pintura da moto e você tem, na vitrificação você tem o repelente, né? Então ela tem uma substância lá que repele a água e repele essas sujeiras, essa camada de sujeira que fica na moto. E aí eu vou te dar uma sugestão, Christian. Já que você está usando a moto por semana, eu sou a favor, tá? Eu sei que você mora em Campinas, Campinas não tem salitre, né? Não tem, eu não sei se o pessoal chama de, aqui em Salvador a gente chama de salitre, mas é o sal do mar, né? E eu sei que não tem aí, só que aí na região de São Paulo, na região de Campinas, tem chuvas ácidas, né? Então tem outras questões da chuva. Então eu recomendo que você, pelo menos quando você fizer a vitrificação, ou mesmo antes, já que você está usando a forma, de forma híbrida a moto, indo para o trabalho, home office, pelo menos duas ou três vezes por semana, ou duas vezes por semana, é importante que você, pelo menos, passe uma água com detergente. Água com detergente, passou ali por cima, começando de cima para baixo, faz só uma limpeza básica na moto, joga um pouco de água, né? É importante que você faça a limpeza da corrente, é importante. Para aquela sujeira que você usou, ela não fique encrostada, presa, né? Na corrente, então é importante. Não é lavar, 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 sabe? Botar pressão, botar aquela máquina de pressão. É simplesmente jogar água mesmo. Jogar água. Pega um balde, coloca o detergente, passou aquela primeira parte de cima para baixo, vai tirando aquela sujeira, aquela camada bem fina de sujeira. Tirou, pega mais um balde, não precisa nem jogar, até porque no seu prédio não deve permitir. Tirou aquele detergente, sabão neutro, joga uma água só para tirar o detergente, só para não ficar o detergente, acabou. Você pode até comprar, que vende em casa de material de construção, aqueles borrifadores de pressão, que você coloca uma quantidade de água, e aí você passa na moto com o detergente, né? Passa, depois você passa o pano, vai tirando o detergente, depois você passa mais uma vez só para tirar aquele excesso de detergente, né? Para você tirar o detergente mesmo. E limpar a corrente, né? Eu acho que é aquela coisa básica, é só para tirar aquela poeira ou aquela sujeira ou até o resíduo de chuva ácida que tem aí no sudeste, tá? É importante isso. Eu sou totalmente a favor de lavar a moto, assim, 4, 5, 6 meses só. E aí o que ele está falando é aquela lavagem mais bruta mesmo, de lavar, tirar a crosta mesmo, né? De sujeira. Eu lavo as minhas a cada 15 dias, mas a minha situação é muito específica. Eu moro numa cidade litorânea, tem Salitre, tem Marizia, né? Que o pessoal chama aí no sudeste Marizia, né? Então, e com a vitrificação, aí vem o fechamento da ideia, com a vitrificação fica mais fácil ainda para você limpar. Então, quando você bate o primeiro, com essa bomba, né? De pressão, que você compra em qualquer loja de material de construção. Super rápido. Foi lá, bateu, colocou o detergente, né? Sabão neutro. Bateu na moto, fez aquela espuma ali, pronto, passa um pano. E na hora de você jogar a água, com a vitrificação sai rapidinho tudo. Então, a vitrificação ainda tem essa vantagem de você proteger a pintura e fica mais fácil para você limpar a moto. Pelo menos nessas partes que entra a vitrificação, tá bom? Lembrando que toda vez que jogar água na moto, tomar cuidado com o painel, né? Tomar cuidado para não jogar água diretamente na parte elétrica da moto, né? Por isso que eu não recomendo que se lave a moto constantemente, porque o motor está exposto, a parte elétrica está exposta, a moto não foi feita para ser lavada toda hora, né? E tomando sempre cuidado com o painel e partes elétricas. Então, é isso, cara. Eu acho que vitrificação é um belo investimento na moto, tá? Vale a pena. E esse dispositivo de você... Eu estou fazendo esse movimento porque é uma bomba, né? Você pressuriza o ar e aí quando você abre a válvula, ela vai com spray e você gasta pouca água, né? Hoje, nos tempos atuais, a gente tem que economizar água e os edifícios nem permitem esse tipo de lavagem. Então, quando você bota naquele vasilhame ali, dá para você lavar a moto todinha e ainda tirar o detergente. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos deste canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado. 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 Obrigado.